Esse gol ficou assim após uma saída de pista na manhã de hoje na BR-493, próxima entrada para a comunidade de sede Dom Carlos, em Pato Branco. O carro bateu forte nesta árvore após sua condutora perder o controle da direção. Após a colisão na planta, o veículo capotou. Fomos solicitados pelo SAMU para o atendimento para esse capotamento, né? O veículo se conduzia em sentido Tapejara, Pato Branco. Quando o doutor perdeu o comando do veículo, acabou capotando, saindo da pista. Na nossa chegada aqui, nós auxiliamos a equipe do SAMU, fizemos a imobilização em tábua, né? Foi atendido por um médico que passava aqui pelo local, conduzido pela ambulância e aí vai ser levado para o socorro médico. Uma equipe do SAMU também trabalhou no socorro à vítima. Embora a dinâmica do acidente ter sido grave, ela foi socorrida com vida e recebe cuidados médicos. Labo de sinal 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 Vamos lá.